Olá companheiros, sou Irani Silva de Jesus, estou hoje representando a categoria de agente comunitário de saúde da Regional de Barra do Corda na qualidade de presidente desta regional. Estou aqui ao lado do nosso delegado sindical, aqui de Barra do Corda, José Almeida. E venho informar a vocês que nas últimas duas sessões na Câmara Municipal, nós, agentes comunitários de saúde, fomos mencionados pela vereadora Isa Batista, onde ela nos diz que nos representa. E eu gostaria de dizer para você, vereadora, que você nunca nos procurou para dizer que nos representa. Peço a você para não fazer politicagem no nome da categoria, pois as nossas negociações dentro do município, junto com a gestão, junto com o prefeito, junto com a secretária de saúde, junto com o procurador do município, elas estão indo da forma como manda a lei. Portanto, eu peço a você, Isa Batista, não faça política dizendo que nos representa, porque nós já temos nossos representantes dentro da categoria e dentro do nosso município. agradeço a cada um de vocês que estão nos apoiando nesta luta, mas peço mais uma vez a você, vereadora, não faça política dentro da nossa entidade sindical. Tá bom? Eu muito obrigada, forte abraço a cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.